Música Mano o tempo passa e a gente nem vê De repente olha de lado e percebe que A única certeza da vida Vale a pena lutar, acreditar em alguém Deixar o vento levar, possuir a gente sempre Podemos crescer, podemos brilhar Viver a favela de frente pro mar De frente pro mar, de frente pro mar De frente pro mar, de frente pro mar É o tempo passa mesmo né meu Rapidão a gente nem percebe mano Temos que ficar atento, ficar ligeiro tá ligado Não deixar o tempo passar rápido sem a gente perceber Vamos acompanhar o mundão, o giro que o mundo dá As voltas que o mundo dá, entendeu? Legal, legal, legal Hoje a cada nasce ideia que transforma esse mundo No meio do maremoto, rap no assunto São minhas vontades, minhas ações Meus pensamentos e convicções Meu rádio abatou, meu mundo moderno No pé da ladeira, no seio materno E meus relatos são sinceros O mundo real com minhas canções Mano, o tempo passa e a gente nem vê De repente olha de lado e percebe que A única certeza da vida Mano, o tempo passa e a gente nem vê De repente olha de lado e percebe que A única certeza da vida Vale a pena lutar, acreditar em alguém Deixar o vento levar, possuir a de 100 Podemos crescer, podemos brilhar Viver a favela de frente pro mar De frente pro mar De frente pro mar De frente pro mar Porra Vamos tá atento, vamos acompanhar Vamos estudar, vamos nos proteger Vamos nos unir É a comunidade Certo, meu? Eu tô aqui e agradeço mesmo de coração E agradeço aquele que tá lá no céu E sempre me protegendo Tá sempre me olhando, guiando meus caminhos Eu tô aqui e agradeço mesmo de coração Pode, pode Agradeço a todos que estão aí ao nosso redor Certo, certo Com o mesmo pensamento, com o mesmo raciocínio Buscando melhoria pra nossa comunidade Pra nossa quebrada, certo Desejo paz E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri